Faz uma análise da Bradespar, companhia de investimentos que tem participação em outras empresas. Ela é controlada pelo Bradesco, tem participação na mineradora Vale. 80% de tag-along para o investidor minoritário, o ideal é 100%, porque é uma forma de proteção. Liquidez média diária muito boa, 68 milhões em média. O dividend yield atual é muito bom, 13,52%, tem uma média de 10,10% de dividend yield. Porém, o que mantém essa média alta foi o ano de 2021 com 45,9% de dividendos. Isso não se sustenta, é um valor muito alto. Se a gente observa 2020, 2019, 2018, o valor é abaixo de 6%. PL, baixo, 3,07%. O PVP não está alto, aceitável, 1,11%. Olhando dívida líquida sobre EBITDA, zero, não está endividada. ROE, retorno sobre patrimônio líquido, 36,31%. Analisando ROE, PL, PVP e a dívida, tem tudo para estar num preço descontado.